Olá, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do quinto ano do Ensino Fundamental 1, nossa aula hoje Ciências. Roteiro da aula. A água da natureza, localização do aquífero Guarani, o ciclo da água na natureza, a água nos seres vivos, a água é elemento da natureza. A água na natureza. São cinco oceanos que existem na natureza. O Atlântico, o Pacífico, o Índico, Glacial Ártico e o Glacial Antártico. Veja aí na foto a imensidão de água, né? Como nasce um rio? Alguns rios nascem de filetes de neve derretida no alto de uma montanha. E isso nos locais onde tem neve. Outros nascem de fontes de água que brotam nas encostas dos morros. Ao longo de seu caminho, o rio pode se juntar às riachos e cresce. Então veja aqui um rio, ó. Poderoso esse rio, hein? Como surgem os lagos naturais? Porque a gente vê assim tanta água e a gente começa a se perguntar de onde vem tanta água? Como surge tanta água, né? Tem origem diversas e são formados pelo acúmulo de águas em depressões do solo. Existem lagos artificiais formados por barragens que representam a água que é usada para gerar eletricidade. Então, para gerar eletricidade, esses lagos, eles têm que ser construídos, né? E também a água que vem para nossas casas vai precisar dessa eletricidade, vai precisar de lagos artificiais, que depois nós vamos ver, para que essa água chegue às nossas casas. Lençóis subterrâneos. As águas da chuva penetram no solo e correm por entre as rochas no subsolo, formando os lençóis subterrâneos. A água no estado sólido. Aqui nós temos duas imagens, o iceberg e a geleira a caminho do mar, quando o gelo começa a se derreter e vai rumo ao mar. Ela é encontrada no estado sólido, nas geleiras, grandes formações de gelo, como vocês podem ver aí nas duas imagens, que se desprendem das montanhas e caem no mar. Esses blocos gigantes são chamados icebergs. É um terror para as navegações, né? A água no estado gasoso. É o vapor invisível que está em toda parte, umedecendo o ar. Essa umidade varia de um lugar para outro, ao longo do ano. Sobre as florestas, ela é maior do que em regiões sem vegetação. E em período de seca, é menor do que nas épocas chuvosas. O Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta. Grande parte dessa riqueza está na Amazônia, região com a maior concentração de rios da Terra. Aqui nós temos uma imagem, né? Mostrando esse poder aí de água doce aqui no Brasil. No território brasileiro, também há uma quantidade de água nos reservatórios subterrâneos, os chamados aquíferos. O que é isso, aquíferos, né? Um nome diferente. Os aquíferos espalham-se pelo subsolo. O maior deles é o aquífero guarani, a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. Então, o que é o aquífero? É essa grande quantidade de água nos reservatórios subterrâneos. Então, esses reservatórios de água aí, eles não são feitos pelo homem, né? É um processo da natureza. No Brasil, o aquífero se estende pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí, nós vamos ver o ciclo da água na natureza. Como é que ocorre, né? Esse ciclo da água. Vamos ver. Quando é que ela passa a ser estado sólido, líquido, vapor? Como é que ela sobe para as nuvens? Como é que ela volta em forma de chuva? É isso que nós vamos ver agora. Primeiro, sob a ação dos ventos e dos raios solares, A água dos rios e lagos, oceanos, ela evapora. Os seres vivos também perdem água pela transpiração. E alguns animais pela urina também. Então, esse é o primeiro processo, né? Que a água evapora. Mas para onde vai essa água que evapora? O vapor de água sobe e encontra camadas frias da atmosfera, condensando-se em gotículas de água que formam as nuvens. Então, a água que está aqui no solo, ela evapora e ela vai para as nuvens. O que é que acontece em seguida? Essas gotículas se reúnem e formam gotas maiores, que caem na forma de chuva. Se o frio for intenso, elas formam neve ou granizo. Então, o primeiro passo é evapora, sobe para as nuvens e depois desce em forma de chuva. A água da chuva se infiltra no solo, onde é absorvida pelas raízes das plantas, acumula-se entre rochas e nas rochas porosas, chega à superfície e forma as nascentes dos rios. Então, nós voltamos para aquela questão. Como nasce um rio, né? Olha que processo, né? E aqui nós temos a ilustração do que foi dito. Então, a água que está lá no subsolo, ela evapora, que vai para as nuvens. Lá nas nuvens, ela desce novamente para aqui, para a terra, em forma de chuva. E ela vai formar esses lençóis, essa água subterrânea, que vai formar os rios. A água nos seres vivos. O corpo dos seres vivos contém grande quantidade de água. Alguns seres vivos mais do que outros. Então, aqui nós temos a ilustração. Cada espécie de ser vivo tem determinada porcentagem de água no corpo. No caso nosso, ser humano, homem, 65%. Então, a gente olha assim para uma pessoa, a gente não imagina, né? Que no corpo dessa pessoa tem 65%. É uma média, né? De água no seu corpo. Já o mexilhão, 87%. Caracol d'água, 84%. Caracol comum, 84%. Medusa, 97%. Quer dizer, o corpo todo praticamente formado por água. Minhoca da terra, 87%. Rato, 67%. Vaca, 52%. Cogumelo, 90%. Alface, 95%. Cebola, 89%. Alcaxofa, 85%. E batata, 80%. Então, assim, quando a gente olha esses vegetais e esses animais, a gente não vê assim logo, não imagina que tenha tanta água no corpo, né? Bem, a nossa necessidade de água é de cerca de 2 litros por dia. Recomendado pelos médicos, 2 litros por dia. Contando a água que ingerimos com os alimentos. Então, como nós vimos na tabela anterior, algumas partes do corpo humano tem mais água, outras menos. O sangue tem 80% de água, olha. E nela estão dissolvidos vitaminas, sais minerais, proteínas, gorduras e açúcares. O sangue é filtrado pelos rins e os produtos tóxicos ficam dissolvidos na água, formando a urina, né? Então, veja, o corpo humano também é uma máquina perfeita, né? A água é elemento da natureza, né? A água é um recurso natural, sabemos, né? Um recurso que vem da natureza. Todas as espécies têm direito a ela, pois é vital para a existência. Então, nós todos, seres vivos, humanos ou plantas e outros animais, necessitamos da água para viver. Não conseguimos viver sem água, né? Então, ela é vital, né? E ela é direito de todos. A água propicia saúde, conforto, riqueza ao ser humano por meio de seus usos, né? Ganha-se muito dinheiro com a água, né? E aí a gente tem alguns exemplos. O abastecimento das populações, a irrigação, produção de energia, lazer, navegação. Então, além da água ser vital, nós precisamos da água para viver, ela é uma fonte de riqueza para muitas pessoas. No mundo inteiro ainda domina a cultura do desperdício, porque antes acreditava-se que a água nunca acabaria, né? Que a água nunca ia faltar. Mas o que é que se vê hoje? A água é um bem que a gente tem que cuidar, se não pode faltar, né? E em alguns lugares já está faltando. Então, no mundo inteiro ainda domina a cultura do desperdício de água e a crença de que se trata de um recurso natural ilimitado, aquele que não acaba nunca, né? Afinal, se sempre chove, quer dizer, essa é a ideia de quem acreditava que a água nunca ia acabar. Afinal, se sempre chove, sempre há renovação de água, o que não é verdade, pois o ciclo da água já não consegue mais purificá-la, né? Então, existem vários fatores que estão influenciando aí nesse processo. E aí nós vamos lembrar de algumas coisas que foram ditas aqui, né? Vamos testar os nossos conhecimentos. A partir dos dados, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui nós temos as porcentagens, né? 97%, 2%, 0,5% e 0,1%. Aí nós vamos ver. A água doce de rios e lagos. Quanto nós temos, né? De reservas aí, ó. 0,1%. Ou seja, temos muita água no planeta, né? Mas nós temos muita água salgada. A água doce, ó. É bem, né? Em consideração ao tanto de água que tem na natureza, é bem pouquinho água doce, né? A água doce subterrânea. Ó, 0,1%. A água doce dos gelos polares e das geleiras. 2%. E a água nos oceanos, rica em sais minerais. 97%. É, a água aí, como a gente pode observar, uma quantidade muito grande, água salgada, né? O 2. Explique como forma um rio, né? De onde vem aquela água do rio, né? Vamos ver. Alguns rios nascem de filetes de neve derretidas no alto de montanhas. Outros nascem de fontes de água que brotam nas encostas dos engorros. Aqui o número 3. Cite exemplos da água nos estados sólido, líquido e gasoso. Vamos ver no estado sólido. Vamos lembrar aí, né? No estado sólido. Geleiras. No estado sólido. No estado líquido, rios, lagos e oceanos. No estado gasoso, vapor. Conclusão. O que vimos na aula de hoje? Cinco oceanos. Água, muita água, né? Porém, muita água salgada. Como nascem os rios? Nós vimos aqui que filetes de neve derretida, que brotam nas encostas dos morros. A água encontra-se nos estados sólido, líquido e gasoso. Não foi? Nós vimos isso. Aqui, Ferro de Guarani, que aqui no Brasil, ele abrange alguns estados aqui do Brasil. O ciclo da água na natureza, que nós vimos também, né? Aqueles passos do ciclo da água, que primeiro ela evapora, evapora, aí vai para as nuvens, depois desce em forma de chuva e entra no subsolo, criando os lagos subterrâneos, né? Os lagos, que vai, essas águas, depois vai formar os rios. O ciclo da água na natureza, como falamos, a água nos seres vivos, né? Nós percebemos que os seres vivos concentram a quantidade de água no organismo, né? E a água é um recurso natural que pode acabar, né? A gente precisa acabar com essa cultura de que a água vai existir a vida inteira, porque chove, e isso aí já não é mais uma justificativa, né? A gente precisa conservar, cuidar, economizar a água, porque a quantidade de água doce, como vocês puderam ver, é uma quantidade bem inferior à quantidade de água salgada, né? Então, a gente precisa acabar com essa cultura do desperdício. A água pode acabar, sim. E se a água acabar, como é que os seres vivos vão conseguir sobreviver se a água é vital, né? Então, é uma reflexão para a gente. Quer viver? Então, comece a economizar desde já a água que você tem em casa. Aqui nós temos a nossa referência e por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.